Abertura Tabelou com o Paraíba, voltou pra Matelzinho De novo, entrou na área, Paraíba dominou Ajeitou, tocou, ela vai entrando Que felicidade Com ela, abriu Gabriel Terra, o Brasil se manda Tá na área, cruzamento feito pra trás O toque e o gol Mais uma vez, Rildo Boa jogada agora, abrindo pro lado esquerdo Páscoa chega ali Pra tentar a cobertura Aí o Gabriel Terra Volta, começa jogando com o Paulinho Carrega pro time O Brasil de Pelotas chegando, o Gabriel Terra Faz o levantamento outra vez na área Sai do gol, goleiro Vamos ver quem vai pra essa cobrança É o Gabriel Terra De pé esquerdo, bate um pouco mais fechado Toque pra trás E aí Tchau, tchau 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 Tchau